Olá, meu amigo, tudo bem? Atendendo o seu pedido, segue como se fazer uma casa de madeira utilizando tábuas e método convencional de produção. Aí tem os desenhos dos projetos, caso queira olhar com mais calma depois. Essa empresa que nós estamos trabalhando em conjunto, ela tem vários projetos, vários modelos de casa e trabalha com madeira autoclavada. E o processo produtivo deles é industrial. Eu achei interessante mostrar no vídeo o processo produtivo, porque se você tá distante e tem dificuldade de construir, entendendo a lógica da construção fica mais fácil, você pode até implementar. Tem os modelinhos igual esse, pra estocagem de material, ou mesmo pra colocar no fundo numa fazenda, pra guardar material, pra fazer um pequeno quarto, micro quarto, pra uma eventualidade, é muito interessante. É pouca madeira que se usa no final das contas e ela tem uma segurança muito boa. A forma como é feito o fechamento da madeira, se vocês olharem depois, eu vou mostrar detalhado, que o fechamento não permite que entre animais, dificilmente entra inseto também, de acordo com o fechamento dela. E a cobertura pode usar qualquer telhado. Hoje em dia tá todo mundo usando essa telha térmica, com isopor por baixo, né? Como é que monta ela, então? Você vai ter que montar a estrutura toda dela, o frame dela, o esqueleto dela, no chão. São essas estruturas, tá? E ela vai ficar alta do chão. Eu achei interessante tirar essa foto, porque você vê que ela não pega água por baixo, e as finalizações nas laterais são todas bem realizadas, não tem entrada de inseto. É importante na hora de você construir, tomar esses cuidados das finalizações nos acabamentos. E o corte da madeira tem que ser em 45 graus, pra poder fazer o fechamento também, e o encaixe da madeira. Seja essa pequena, ou seja uma de 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto, 1 quarto ou 4 quartos. Então, a linha de raciocínio sempre é a mesma, na estruturação. Você pega o frame dela, a estrutura toda, monta toda essa estrutura no chão, deitada, num piso liso, numa estrutura que dê um suporte de construção. Aqui nós estamos vendo a indústria toda, como eles trabalham, eles têm pilhas dessas peças, então eles fazem só a montagem depois. E essa montagem, então, fica fácil. Faz parte por parte, frame por frame, levanta ela, faz a união delas, e depois faz o fechamento das tábuas. Lembrando que tem que fazer o corte das tábuas com angulação de 45 graus, pra poder fazer o fechamento. Porque a tábua, mesmo tendo tratamento, ela trabalha. Como ela trabalha inclinada em angulação, ela consegue fechar de tal forma que não passa inseto. Isso é importante, se você vai colocar numa fazenda ou num lugar mais remoto. No caso, dá pra ver nessa fábrica que eles têm sistemas de autoclave, e o autoclave dá garantia no mínimo de 5 anos em relação à qualidade dessa madeira.